Dá-lhe falácio, pá! Salvações, progressistas, camaradas, pá! Bem-vindos à presença dos homens da luta, pá! A banda faz ressurgir a grande tradição portuguesa da cantiga de intervenção, pá! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Não se iludam, camaradas, pá! Porque sempre foi pela luta que o povo atingiu melhores condições de vida, pá! É o que a história nos ensina, pá! Sempre foi quando o povo veio para a rua gritar, pá! Que conseguiu melhorar e ter mais direitos, pá! Portanto, camaradas, pá! Reajam contra aqueles que dizem que a luta está morta, pá! Reajam contra aqueles que dizem, pá! Que o povo não pode ter mais do que aquilo que tem, pá! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Portanto, camaradas, pá! Espero que todos assumam a responsabilidade revolucionária que têm dentro de vocês próprios, pá! Que levantem a vossa voz e o vosso corpo e o vosso punho e toda a vossa energia, pá! Em prole daquilo que é melhor para todos, pá! Porque só unido o povo se assar, pá! E unido a cantar, pá! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, contra a reação! Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta Luta, luta, camarada, contra a reação